Um beijo e olha pro céu tipo o mar da azul Me levei com a correnteza, eu chego e vou ser fácil E desce, tira todo o véu, sai do compasso E é doce tanto quanto o mel, e mais de três maço Faço, traço, faço, calculo meu passo Drinque bom e calmo, já tô relaxado Esse som do bom eu passo, tempero com saco Segue meu tão, mas não, faço o que eu faço Passo o tempo, vou o vento, fumaça pro ar Tão desacelera ou atropela, eu vou devagar Abra a janela sem novela, com dim pra gastar Eu tô na espera, acende a vela, eu vou viajar Caminho tranquilo, cê nunca vai ver Rosas, espinhos, goles de vinho pra aprender Apuro pra amenizar, fumaçar pra entender Sem nada na minha mão, eu tô fazendo acontecer Caminho tranquilo, cê nunca vai ver Rosas, espinhos, goles de vinho pra aprender Apuro pra amenizar, fumaçar pra entender Sem nada na minha mão, eu tô fazendo acontecer Faça acontecer, depende de você Com o tom na sua mão, você separe que vai ser Faça acontecer, depende de você Com o tom na sua mão, você separe que vai ser Eu quero voar, eu tô na sua divina rua E já sabia do problema Eu vou lá viajar, um bom lugar Visitar, te resgatar, me aceitar E bolar uma crema Sem pressa, só deixa queimar Sem stress, só deixa eles falar Tô incentivando os outros a acreditar Quem bota fé na colheita, sabe aonde quer chegar Caminho tranquilo, cê nunca vai ver Rosas, espinhos, goles de vinho pra aprender Apuro pra amenizar, fumaçar pra entender Sem nada na minha mão, eu tô fazendo acontecer Caminho tranquilo, cê nunca vai ver Rosas, espinhos, goles de vinho pra aprender Apuro pra amenizar, fumaçar pra entender Sem nada na minha mão, eu tô fazendo acontecer Tá pela metade, irmão, guarda pra mais tarde então Parte pra vista, bela, congela a situação Botera seu coração, sem medo, sem direção Acordei sozinho, sem nenhuma explicação Normal, virado no visual Cês cara quer ter minha linha e não encaixa no instrumental Fala que é bom de vila, receio Faz recital, nas caixas um J. Dila, um Fini fica legal Caminho tranquilo, cê nunca vai ver Rosas, espinhos, goles de vinho pra aprender Apuro pra amenizar, fumaçar pra entender Sem nada na minha mão, eu tô fazendo acontecer Caminho tranquilo, cê nunca vai ver Rosas, espinhos, goles de vinho pra aprender Apuro pra amenizar, fumaçar pra entender Sem nada na minha mão, eu tô fazendo acontecer Faça com que cê depende de você, como na sua morte vai viver Faça com que cê depende de você, como na sua morte vai viver